Jesus dá uma parábola sobre o reino de Deus e diz que o reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com os seus serviçais e trouxeram a sua presença um servo que ele devia o equivalente a 300 toneladas de prata estou colocando isso aqui em termos mais que a gente possa entender 300 toneladas é peso para valer, é prata para valer e ele não podia pagar uma dívida tão vultosa como esta então o rei ordenou que o homem, a esposa, os filhos e bens fossem leloados no mercado de escravos para poder pagar a dívida o infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou dá-me a chance eu pagarei tudo sensibilizado com o pedido o rei deixou ir cancelando a dívida o servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata e ficou furioso e agarrou pelo pescoço e ordenou paga-me agora seu miserável o pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou dá-me uma chance e eu pagarei tudo mas o outro continuou irredutível mandou para a cadeia com ordem de ser solto só depois que pagasse toda a dívida alguns servos que presenciaram a cena ficaram revoltados e relataram o fato ao rei o rei mandou chamar o servo de volta e disse você é um mau caráter eu perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia não deveria você também ser misericordioso diante das súplicas do seu companheiro? o rei ficou furioso e mandou que aquele servo fosse lançado na prisão até pagar tintim por tintim aí Jesus disse meu pai do céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que se diz perdoado e não perdoa incondicionalmente você percebeu que nós estamos tratando aqui de que um perdoado perdoa? a dívida é grande a nossa dívida de pecado é muito grande é impagável é impagável mas Deus em Cristo a perdoou agora nós vamos ter na vida aqueles que nos abusam eu citei o meu caso aquele que mata os nossos parentes eu citei um caso pessoal eu não tenho essa competência mas eu tenho um Deus perdoador que pode perfeitamente nos capacitar nos habilitar com o seu perdão para perdoar e Jesus contou essa ilustração para mostrar que o perdão é uma condição sine qua non é uma expressão latina sem a qual não existe cristianismo eu posso estar na igreja eu posso estar na religião mas se eu não perdoar eu não estou dizendo que se eu não vou eu não vou sofrer não eu vou sofrer a dor eu vou sofrer a perda eu vou sofrer as consequências dessa atitude que fui fui vítima mas pela graça de Deus eu serei um perdoador eu vi uma frase aqui que eu achei absurda que diz assim você deve perdoar muitas coisas nos outros porém nada em você mesmo eu achei o tipo da tirania de uma pessoa olha se eu sou perdoado por Deus eu também me perdoo eu não sou perfeito eu não sou um arquétipo de idealização eu sou um homem de barro e que falho e então eu tenho que me perdoar e além disto perdoar aqueles que me ofendem e são muitos os que me ofendem tenho encontrado muitas pessoas que não gostam de mim eu como eu disse aí no primeiro bloco eu não preciso viver com ele mas eu tenho que perdoá-lo não é uma obrigação de perdoá-lo mas é o amor de Deus que nos capacita a fazer isto de uma maneira que nós não precisemos viver neste claustro como você usou nesta cela apertada de uma cadeia sem grades de ferro mas com grades invisíveis de amargura de ressentimento eu gostei dessa outra frase que eu quero dizer se nós matamos nós somos como animais se nós julgamos nós somos como homens se nós perdoamos nós somos parecidos com Deus mas se nós não perdoamos nós somos como os demônios é pesado né mas é isso é real eu quero ler também uma frase um pensamento aliás para vocês perdão perdão é libertador curador e extremamente apropriado para seres que carregam em sua constituição a marca da limitação a marca da finitude e da imperfeição viver sem perdão é somente para aqueles que mesmo de forma inconsciente assumiram a mentira de satanás como verdade e se veem como deuses perfeitos e inerrantes ou ainda que carregam uma síndrome do vitimismo que as colocam sempre na posição de requerer justiça ao passo em que elas mesmas são os juízes e os carcereiros sempre disseminando a ideia no sentido de conquistar adeptos sabemos que existem culpas difíceis de perdoar porém a dificuldade está diretamente relacionada com a capacidade individual ou seja algo só pode ser considerado difícil em relação a capacidade de quem executa a ação pular 3 metros de distância para uma pessoa comum é difícil para um atleta da modalidade é fácil a questão aqui não é se podemos mas se queremos pois este perdão já foi depositado na conta de todos aqueles que foram perdoados por Cristo queridos o que queremos dizer é isso na expectativa de que Deus fale com vocês como o Glênio trouxe de forma clara que Deus realizou uma obra de nos perdoar Deus não veio tirar a satisfação porque Deus sabe que nós não tínhamos como pagar esta dívida esta dívida foi paga sim com o precioso sangue do cordeiro inocente Jesus Cristo é o sangue do cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado que você possa entrar por ele como a gente trabalhou num programa passado sair e achar pastagem sabe um lugar vasto de liberdade um lugar para os perdoados para aqueles que são carentes da graça de Deus e que em reconhecendo em Jesus a sua condição e também em percebendo no Cristo crucificado o amor de Deus são constrangidos a viver na direção do perdão que Deus abençoe sua vida da sua família esta é a nossa oração que na sua casa seja a casa do perdão também por causa de Jesus e da sua obra realizada completamente e perfeitamente na cruz do Calvão dá um beijo para a turma se Cristo é o seu salvador ele também é a garantia do seu perdão coração para coração um grande beijo a todos e até o próximo programa